A Igualdade de Género Nós começamos a perceber pelos estudos que realizamos, a inserção profissional dos diplomados do Politécnico de Setúbal, que continua a subsistir na inserção dos nossos diplomados. Quer do ponto de vista da taxa de desemprego, onde notamos que a taxa de desemprego é maior entre as mulheres do que entre os homens, e também ao nível salarial, continuam a subsistir diferenças salariais entre homens e mulheres. Há uma prática no mercado de trabalho que leva a essa diferenciação e importa perceber que estratégias podem ser mobilizadas para, do ponto de vista público, do ponto de vista empresarial, e também do ponto de vista das instituições de ensino superior, e mais concretamente do Politécnico de Setúbal, como é que nós conseguimos desenvolver estratégias e práticas que reduzam essa mesma desigualdade. Num debate moderado pela jornalista Fernanda Freitas, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, doutora Catarina Marcelino, considerou essencial analisar esta realidade. Eu vejo com grande satisfação o Politécnico de Setúbal envolver-se nesta questão sobre a igualdade de género no mercado de trabalho, porque eu considero que esta é uma questão muito importante quando falamos de mercado de trabalho em Portugal. Nós temos mais mulheres com formação académica, com melhores classificações académicas, e depois essa realidade não se reproduz muitas vezes naquilo que é o mercado de trabalho. E portanto, trazer este tema à discussão, perceber as causas, perceber as origens e desconstruir os mitos, e desconstruir os estereótipos, o que foi o que aconteceu aqui, e o Politécnico está de parabéns por ter trazido este tema à debate. Para Fernanda Freitas, a sociedade já está mais desperta para este tema. Mas a mulher ainda tem algum receio de não alcançar o estereótipo da perfeição. As mulheres, acima de tudo, têm muito receio de não conseguirem ser aquilo que consideram ser um estereótipo da mulher perfeita. Tem que ser a super mãe, tem que ser a super empregada, a super colaboradora, a super CEO, a super tudo. Mas eu acho que se não formos tão exigentes, no sentido de sermos super em todas as nossas áreas das nossas vidas, acho que vamos conseguir ter uma maior progressão na nossa carreira e na nossa vida pessoal. O sucesso não é só chegar ao topo e ganhar muito dinheiro, o sucesso é também estarmos felizes e fazer feliz quem nos rodeia. O ponto alto da semana foi a Feira de Emprego, onde estiveram presentes mais de 80 empresas nacionais e internacionais. Mais de 3 mil pessoas visitaram a feira, em especial estudantes e diplomados do IPS. A elevada adesão das empresas e a aposta em sessões de recrutamento foram destacadas pelo presidente do IPS como os principais avanços deste ano. É uma adesão muito forte por parte das empresas, é algo que temos notado nos últimos anos e este ano foi sintomático. Não conseguimos acolher todas as empresas para estar presente nesta mesma feira, porque temos um espaço limitado, queremos dar condições de dignidade e desse ponto de vista as empresas perceberam e percebem que esta iniciativa, onde podem naturalmente contactar com centenas de diplomados e de finalistas, é fundamental para elas. E, portanto, esta adesão por parte das empresas tem sido uma evolução muito significativa. Este ano temos um número significativo de empresas, mais de 30, que estão a fazer sessões de recrutamento durante estes dois dias. Isto significa várias centenas de postos de trabalho que estão aqui em causa. Os finalistas enviaram os currículos e as empresas estão a recrutar e, portanto, muitos dos nossos finalistas sairão daqui com o emprego. Duarte Costa, presidente da Associação Académica do IPS, considera que a aposta neste tipo de iniciativas é muito relevante para os estudantes. O mais importante de ter um diploma é, sim, conseguir efetivamente entrar no mercado de trabalho e ter estas oportunidades. E, nesse nível, nós achamos que esta Feira da Empregabilidade, tal como toda a semana de emprego, é bastante importante para o futuro dos nossos estudantes. A iniciativa procurou, mais uma vez, dar a conhecer e aproximar os estudantes e diplomados do mercado de trabalho. As reações foram muito positivas e, do ponto de vista das empresas, os objetivos foram alcançados. A captação de candidatos e de alunos para os nossos processos de escrutamento e seleção, porque o vosso instituto cada vez mais é reconhecido no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, estar aqui em contato com outros empregadores que são clientes ou potenciais clientes. Já alguns jovens vieram ter connosco a fazer algumas questões, como é que podiam chegar até nós, como é que se podiam candidatar e, sim, acho que está a correr bem. Neste momento, hoje estou a aproveitar a Feira de Emprego para procurar trabalho, aproveitar o que é bom e eles terem esse incentivo. Acho que deve ser uma oportunidade muito boa para nós estudantes, quer seja de terceiro ano, de segundo, é um conhecimento que nós temos de outros profissionais, que nos transmitem as experiências deles. Acho que deve ser muito interessante, tem diversas empresas presentes, entre elas algumas muito conhecidas na minha área de informática, outras não tanto. Nós já conhecemos mais ou menos quais são aquelas que têm a vertente de tecnologias de informação, que são as do nosso curso. Sim, da parte dos nossos clientes, temos tido um feedback muito positivo e reconhecem a qualidade do ensino do instituto. As características principais, sem dúvida, são pessoas muito práticas, muito bem preparadas tecnicamente e que têm correspondido, de facto, às exigências dos projetos nos nossos clientes. Esse tem sido o feedback que nós temos tido. Portanto, vocês claramente estão numa fase ascendente de visibilidade no mercado de trabalho.